Olá, eu sou o Mack, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Shadow Tactics Blade of the Shogun. Então eu vou continuar de onde a gente parou, no último episódio a gente tinha matado o cara aqui atrás da carroça, carroça, cabana, sei lá. E a gente ainda tem um longo caminho a percorrer até aqui, para a gente poder usar uma dessas cordas para entrar no castelo, na casona, sei lá. Enfim, eu queria testar usar a charrete que fica passando aqui, não sei onde ela está agora. Cadê a charrete? Está vindo aqui. Ela vai deixar a gente para cá, né, que é um pouco longe. De qualquer forma eu vou ter que vir aqui. É, não sei se vai ser muito eficiente. Enfim. A gente consegue matar esse chapéu de palha, sem interferência do amigo dali. A gente só tem que vir por trás. Segura o corpo e esconde. Muito bom! E agora eu vou tentar salvar sempre que eu matar alguém. Por enquanto eu vou deixar o Muguin aqui atrás. Se bem que eu poderia correr com ele um pouco mais para perto. Sem correr, tem alguém olhando. A gente pode deixar ele por aqui. E tem alguém olhando para cá. Não, Yoki. Melody. Nesse ponto, aparentemente, ninguém está olhando. É só o civil que vem falar com ele. Então, eu já vou matar ele de uma vez. A carroça! A carroça não está nem aí. A carroça nem ligou para o que aconteceu. Ok. Melhor para a gente. E agora você viu o que vai acontecer. Nada, né? Eu vou matar esse cara. Eu acho que ele vai me atrapalhar. Ele vai ficar indo e vindo. Ok. Estamos limpando o caminho. A gente consegue passar. Não quero assobiar. Vou colocar a trap aqui. Oh, não. Ele está bem. Ele está bem. Esqueci de salvar também Tá bom, foi só esse aqui que a gente tem que matar Acho que eu não vou nem precisar cortar no vídeo Já tá pertinho mesmo Agora que eu vi no mapa Que eles indicam o portão Ah, é só o portão, achei que eles estavam indicando Aonde que subia Ok, vamos matar esse cidadão Eu consigo chamar o civil com O assovio, nem lembro Consigo Será que dá pra subir na carroça? Não dá pra subir na carroça Mas dá pra passar junto com ela Pra evitar ser visto Então daria pra passar com a carroça e vir pra cá Ah, tem mais gente pra cá Eu preciso atrair esse senhor aqui Eu não posso matar ele usando a armadilha Porque todo mundo vai ver Mas eu posso atrair ele com as pegadas Ou Eu posso botar a armadilha pra cá Acho que dá pra passar aqui Agachado dá pra ir E a gente já subia desse ponto E vai chamar só um Problema É que o lado de trás vai ver Teria que ser aqui E acho que daqui eu não consigo chamar Vamos tentar aqui bem pertinho da casa Acho que vai funcionar Funcionou Deu pra matar Sem que os outros conseguissem ver E vamos salvar de novo E vamos prosseguir A gente tem que chegar nesta construção Tem um gancho pra cá Tem uma corda vindo daqui Tem um gancho aqui Então a gente tem que chegar nesse ponto A carroça não chega Não vai até lá Aqui talvez a gente possa usar A garrafa de saquê do Mugen Abaixa Não corre Agora corre Então se eu jogar a garrafa aqui Tem dois vendo Agora só tem um Tá meio longe né É ele não enxerga a garrafa Tá longe demais Ah o boi tá me empurrando Eu poderia usar a carroça Pra passar por aqui Tá mas aí eu vou ser visto Tem soldado demais aqui Aqui dá pra entrar Porque a carroça parou Só que eu não tenho como chegar ali Ou Como fazer a carroça ser útil Não adianta muito Eu também não tenho como subir Dá pra subir aqui ó Ah temos mais opções Abaixa Vamos tentar Vamos tentar Por esse telhado A gente pode usar a corda Passar pro outro lado Ou então A gente também pode Vim por aqui Será que daqui de cima Eu consigo pular no cara Não Eu consigo pular no mato Tem como eu voltar Pra cá Pra cima Deste lado do muro Não Só dá pra gente dar a volta Por trás E dá pra subir aqui É Eu acho que eu vou matar Esse cara de uma vez Quieto 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 Não foi nada Muito bem Agora pra onde a gente vai Pra cá Oh Não acredito Eu esqueço de salvar Ok Vou mover todo mundo De volta Para as posições A gente pode Deixar o Mugen aqui E o que? A gente vai matar O cara ali de novo Meu pior inimigo Nesse jogo É o Savior Eu quero sair matando Todo mundo de uma vez E acabo Não salvando Mas eu também deveria ser Um pouco mais perca a vida E não ficar Dando a cara Para os inimigos Assim toda hora Não acho que isso Seja o jeito mais bonito De jogar o jogo Legal seria Tentar ir sem morrer Nossa Tinha um cara que Nem vi Nem vi Tá Agora eu sei que tem Esse cara aqui A gente pode matar Com A armadilha Esse cara vai Sai daqui Não Esse cara vai Para perto da carroça Não tem ninguém Olhando Tem sim A minha ward Tava bem fora Da range Aí eu pensei Tá de boa Tá nada Então a gente tem que matar Mais pro cantinho Aqui mesmo Eu vou tentar matar Esse aqui Antes que a carroça Chegue Como me viu Eu tava abaixado Dentro da moita Eu não sei se isso é um Sei lá Um bug Porque eu tava Dentro da moita Ok Vamos fazer diferente Agora Tem um chapéu de palha Lá em cima Do telhado Mas ele só olha Pro outro lado Será que eu consigo Colocar a armadilha Onde ele fica Ih, ele tá procurando O cara que eu matei Ups Ah, amigo Relaxa Seu parceiro Foi só dar uma passeada Ele ainda tá procurando E eu tô esperando Ele vir pra cá Acho que agora Ele relaxou E lá vai ele Pro posto dele E morreu Ok Agora a gente pode Finalmente subir E deixa eu salvar Agora a gente tem que matar O chapéu de palha aqui Nossa, o barulho que fez Ainda bem que ele não se move Ele fica quietinho Tá Agora eu vou tentar Ser o ninja De verdade E ao invés de eu Matar o cara Primeiro e Dar load no save Depois Eu vou dar uma olhada Aqui pra ver se tem Alguém olhando pra ele Só ele olha Pra esse ponto O cara aqui de baixo Não enxerga ele Esse outro também não Esse daqui Não tá nem no raio de visão Então a gente pode matar Aqui sem problemas Muito bom Pode ficar aí Que ninguém vai te encontrar Bom Podemos passar devagarzinho Pela corda E não seremos vistos Não sei se vale a pena Limpar a rua agora Porque querendo ou não O Mugen ainda tá preso Aqui do lado de fora Mas como nosso objetivo primário É pegar a chave Vamos focar nisso Tá Cadê o senhor da chave Aqui tinha um pergaminho Vamos pra lá Quem é esse cara? Ah, um civil Vixe, a chave tá com samurai Será que a gente pode roubar De alguma forma? Certos ícones sobre a cabeça De um personagem Mostram Que ele está transportando O item que pode ser roubado Segure CTRL E clique Pra roubar o item Ah Então dá pra matar E também dá pra Opa Dá pra derrubar isso aqui Na cabeça dele Yuki let it go Yuki frozen Então eu consegui matar o samurai Com a estalactite Ou estalagmite E... Agora eu não sei Com o gelo O problema é que ele morreu Num lugar que é super exposto O civil enxerga Esse guarda enxerga Eu não sei Exato Não prestei atenção Qual é a posição original Desse daqui Tem que esperar ele ficar quieto Quem consegue ver A entrada do portão Esse cara Mas deve dar pra gente abrir Tem como criar algum caos Ah, o cara está lá dentro Então por exemplo Se eu subir pelo telhado Se eu der a volta por aqui Será que eu consigo Criar algum tumulto Com alguma coisa do Do mapa, né Do ambiente De repente Fazer algum barulho e tal Eu vi que tem isso aqui Mas eu estou muito longe Isso aqui está muito bem guardado E aquele lá é o... O oficial Então duas pessoas enxergam a porta Três pessoas Quatro pessoas enxergam a porta Como é que eu vou tirar o corpo Desse cara É... Verde Não é rachurado, né Significa que na hora que Eu pegar o corpo ali Ele vai ver Se bem que Eu poderia pular aqui E só roubar Ao invés de pegar o corpo Será que eu consigo Pular lá embaixo? Alguém olhando pra cá? Não Vamos chegar bem pertinho Ah, ela pega o corpo Eu só queria a chave Tá, vamos tentar de novo Porque eu acho que dá Deixa eu ver Deixa eu ver Eu só quero pegar a chave Eu não quero pegar o corpo Não dá tempo Eu tenho que pensar em outra coisa Ok Como eu vou roubar essa chave Eu poderia vir aqui Matar o cara vigiando Ah Agora que eu vi Esse ganchinho Dá pra subir o telhado? Não Dá pra dar a volta Não Não E aí todo mundo me viu Tá, talvez se eu Botar a trap aqui e usar o gancho E depois usar o assovinho Só que eu acho Que isso vai chamar a atenção de todo mundo, né Mas vamos tentar Tipo, ele vai morrer ali Todo mundo vai ver e eu vou suar um alarme Talvez se eu voltar a me posicionar aqui Se todo mundo for pra lá Eu consigo roubar o cara aqui Tô me vendo É preciso de uma forma Ok Tem como pular lá embaixo Pegar a chave E voltar pro telhado Tem muita gente olhando Ok, acho que dá pra tentar Vou salvar antes Foi quase Ok, na hora que eu abrir Eu preciso matar esse cara Jogar ele aqui Mas acho que eu vou esperar um pouquinho Porque tem um cara aqui vigiando O portão na minha cara, né Ele não tava aqui antes Ele é um dos oficiais Que sai de dentro das portas Por causa do alarme E eu preciso Marcar o tempo que Esse soldado vira pra lá também Senão eu não vou conseguir fazer Porque ele Tem visão clara Pro cidadão aqui Tá, ele vai virar agora Rápido, mata esse Põe no mato Ele tá vindo Nossa, foi quase Salve Eu não vi nada do que eles conversaram Tá, pera Quero ver se eles falaram Alguma coisa importante Abre o portão Tudo certo Vamos nos reunir E discutir a próxima etapa do plano Tá, cristal de gelo Lugar seguro A Este mato Ou lugar seguro B Só que a gente tá Obviamente perto do ar Então só preciso Matar esse E esse A gente pode Aproximar dessa moita Agora que não tem Outro cara ali Abaixo Acho que eu fiz besteira Eu tô sem a minha trape Se ele vier aqui Eu tô lascado É Eu esqueci o lance Das pegadas Ok, vamos por aqui E agora Eu quero usar Quando ele virar pra lá Eu jogo a garrafa de saque aqui Anda, vira pra lá Sério que ele não vai olhar pro outro lado Opa, perfeito Rápido, mato Ok Então agora A gente pode usar A garrafa de novo Aqui Ele me ignorou Ignorou a minha garrafa Tá, mas o outro vai ver Que bom que ele continua olhando A garrafa de saque Mesmo que a carroça Passa na frente O único problema O único problema é que agora O outro tá vindo Eu tava na Yuki Sem querer Ok, então eu fiz um pouquinho diferente agora E uma estratégia melhor pra matar esses caras na rua É só usar o O apito da Yuki Que eles vêm pra perto E a gente mata ele perto da moita Se bem que nem é necessário agora Né, alguém pode simplesmente correr aqui A gente pode ignorar o cara A gente só precisa entrar E se esconder nesse mato Então a gente pode entrar Abaixado Porque esse cidadão Não vai olhar E a gente só tem que esperar Quando esse aqui Vira de costas, né Porque ele tem visão Muito perto da gente Se bem que ele não enxerga Esse ponto também Se a gente entrar Abaixado Não tem problema Eu acho Dá licença Que vocês não tão vendo Essa porta gigantesca abrir E aí